Turma, hoje eu vou revelar pra você 5 criptomoedas do padrão BRC20, são tokens da rede Bitcoin, que eu acredito que podem multiplicar muito no próximo ciclo. Então eu acredito que essas criptomoedas são bastante promissoras aí pra 2024. Mas antes de entrar no vídeo, já clica aqui no botão, se inscreve e ativa o sino das notificações pra você não perder nenhum conteúdo, beleza? Então vamos lá, turma. Esses tokens do padrão BRC20, eles dividem a opinião entre os maximalistas de Bitcoin, que acreditam que o Bitcoin é o maior ativo do mundo, já é a maior reserva de valor que existe e que não precisa de ser criado mais nada na blockchain do Bitcoin pra poder gerar valor pra rede. Ponto. Essa é uma opinião. A segunda opinião são daqueles investidores de Bitcoin que acreditam que o Bitcoin por si só não vai durar ao longo do tempo, a não ser que tenha mais utilidade na blockchain. Por exemplo, os mineradores. À medida que vai passando o tempo e que a dificuldade de mineração vai aumentando muito, o custo dos mineradores aumenta demais e o lucro diminui muito. O que alguns investidores pensam? Cara, se em algum momento minerar Bitcoin não for tão viável, pode ser que os mineradores talvez abandonem a rede. E à medida com que vá diminuindo esses mineradores, a rede vai enfraquecendo. A gente precisa de uma rede robusta pra fazer a blockchain do Bitcoin rodar. São pontos de vista diferentes. O que eu acredito? Eu acredito que pode os dois lados estarem certos. Tanto os maximalistas que acreditam que o Bitcoin já é reserva de valor e não precisa de ser feito nada, quanto as outras pessoas que querem dar utilidade pra rede do Bitcoin. Só que eu também, turma, eu sou um trader, eu sou investidor e eu quero lucro. Eu quero extrair o valor de onde quer que ele esteja. Pensando nisso, turma, como eu sei que esses tokens foram criados recentemente, esse padrão foi criado recentemente, o que eu estou fazendo? Estou estudando e estou montando uma carteira de criptomoedas, de tokens, todos deste padrão, que é o padrão BRC20 do Bitcoin. Mas antes de entrar nos nomes dessas criptomoedas, a gente precisa entender mais ou menos o que é esse padrão. No Ethereum, por exemplo, existe um padrão que é o ERC20. Ou seja, você pode cunhar criptomoedas ali nesse padrão. Você pode criar NFTs, você cria todo um ecossistema dentro do Ethereum. No Bitcoin, eles querem fazer a mesma coisa com este padrão, que é o padrão BRC20. É até uma referência, né? RC20, Ethereum, TRC20, que é o da rede Tron, e o BRC20, que é o da rede Bitcoin. Então eles querem dar utilidade mesmo para a rede, que é criar NFTs, que é criar tokens, que ainda alguns não têm, em sua grande maioria, grande utilidade. Criar meme coins, que inclusive a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. Então é basicamente isso. Eu separei uma lista de cinco tokens e cada um com uma utilidade do padrão BRC20, que eu acredito que pode subir bastante. Mas é claro, é algo experimental. São criptomoedas extremamente novas. Então a gente tem que ter muito cuidado. Apesar de achar que tem grande potencial de multiplicar, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque é realmente algo relativamente novo. E que a gente ainda não sabe se vai ter, de fato, utilidade no mundo real para realmente gerar valor, né? Então vamos entrar nos nomes das criptomoedas. Em primeiro lugar vem o token ORD, do protocolo Ordinals, que serve para escrever informações para cada satoshi, como texto, imagens, áudio e vídeo. Devido ao limite do tamanho do bloco do Bitcoin, as principais informações para a inscrição, ou seja, o MIT, são principalmente textos e imagens na forma de NFT e token. A primeira corretora a listar o token ORD foi a Gate O, e as negociações de ORD abriram custando algo próximo de 18 dólares. Já nos dias seguintes, esse token teve uma queda significativa, saindo de 18 para uma mínima de 3 dólares em outubro de 2023. De lá para cá, o token ORD teve uma valorização expressiva, saindo de 3 para quase 92 dólares em janeiro de 2024. No momento em que eu gravo esse vídeo, essa criptomoeda está custando algo próximo de 55 dólares e market cap de pouco mais de 1 bilhão de dólares. Acredito que ainda poderemos ver mais uma correção. Eu, particularmente, gostaria de comprar este token por algo próximo de 23 dólares. Como essa criptomoeda tem um supply baixo, acredito que poderíamos ver uma multiplicação de até 10 vezes. Em segundo lugar, vem o token MUBI. Segundo o que o próprio projeto descrito em seu site oficial no GIS, a missão da Multibit e Bride é servir o ecossistema Bitcoin, permitir a interoperabilidade de valor com outras redes, expandir as possibilidades para os usuários operarem comportamentos econômicos e permitir-lhes transferir facilmente tokens BRC20 para outras redes. Ou seja, seria uma ponte que ligaria o ecossistema BRC20 com outros projetos. O token MUBI foi lançado em outubro de 2023. sendo cotado por 0,02 centavos de dólar e chegou a valer 0,38 centavos no topo do movimento de alta. Ou seja, uma valorização de 2.262%. De lá pra cá, essa criptomoeda está experimentando uma queda significativa de 71% no momento em que eu gravo esse vídeo. O MUBI está custando 0,11 centavos e possui um market cap de aproximadamente 100 milhões. O que poderia gerar uma valorização de pelo menos 15 vezes caso ele alcançasse o mesmo valor de mercado do token ORD, o que eu acredito ser extremamente possível. Em terceiro lugar vem o token TRACK. O TRACK visa permitir o rastreamento descentralizado de metaprotocolos ordinais. Atualmente, os rastreadores existentes são fortemente centralizados, o que vai contra a natureza descentralizada de criptomoedas como o Bitcoin. O TRACK resolve esse problema fornecendo uma rede descentralizada que permite a qualquer pessoa se conectar, utilizar e lucrar com ela. Segundo o site oficial, já são mais de 100 milhões de transações rastreadas pelo TRACK. Esse token foi lançado em maio de 2023, saindo de 0,07 centavos para quase 8 dólares em dezembro de 2023. No momento em que eu gravo esse vídeo, o token TRACK está custando 4,70, com uma capitalização de mercado próxima de 99 milhões de dólares. Assim como o token MUBI, o TRACK, na minha opinião, poderia facilmente fazer algo entre 10 e 15x de valorização. Para que isso aconteça, basta que ele atinja um market cap de 1 bilhão. Em quarto lugar vem o token OneCat, conhecido como BitcoinCats, é a plataforma Gamify para o ecossistema Bitcoin. Através do mapeamento dos ativos de Bitcoin, BRC20, Ordinal, NFT e outros, para a rede Ethereum e outras redes de camada 2, o BitcoinCats traz muitos elementos novos para os ativos Bitcoin, incluindo, mas não se limitando, ao Play2Earn, Stake, Farmland, SocialFi e muitos outros. É tipo um gala games. A missão do BitcoinCats é construir um ecossistema de jogos de última geração nas redes Bitcoin, como as comunidades de ambos os lados juntas poderiam ser uma famosa moedinha de jogo. No passado, essa classe de criptomoedas teve uma grande visibilidade por parte dos investidores. Gala Games, por exemplo, chegou a valorizar mais de 3 mil por cento em menos de 90 dias. Já o Axie Infinity, que possui o token AXS, chegou a valorizar quase 30 mil por cento, saindo de 50 centavos para mais de 165 dólares por token. O OneCat, ou BitcoinCats, custa hoje 0,004 centavos de dólar por token e possui a capitalização de mercado de 22 milhões de dólares. Se esse projeto chegasse a pelo menos 1 bi de market cap, estaríamos falando de uma valorização de pelo menos 50 vezes. Valorizações assim já aconteceram com criptomoedas que acabei de citar aqui para vocês. Agora por último, e como não poderia faltar de forma alguma, é uma famosa memecoin da rede BRC20. Para quem não sabe que tipo de criptomoeda é essa, basta lembrar da famosa Dogecoin, que subiu mais de 17 mil por cento em menos de 5 meses no ciclo passado. Shiba Inu, que no topo do movimento chegou a ter mais de 50 bilhões em valor de mercado. Para vocês entenderem, ela chegou a valer mais do que o Banco Itaú. E agora nesse ciclo, temos como exemplo Bonk, a memecoin da rede Solana, que subiu mais de 19 mil por cento de outubro a dezembro de 2023. Teve um trader, inclusive, que conseguiu a incrível façanha de transformar 16 mil em 10 milhões de dólares através dessa memecoin. Mas como o vídeo já está muito longo, eu vou deixar para te revelar a memecoin do padrão BRC20 no próximo vídeo. Mas já adianto, ela possui as mesmas características dessas memecoins citadas aqui. E possui no momento um market cap de apenas 1 milhão de dólares. Que se repetisse minimamente o desempenho das famosas memecoins, ela poderia ter uma valorização de no mínimo mil vezes. Antes de finalizar, eu devo dizer novamente que os tokens da rede BRC20 do padrão Bitcoin são tokens recentes. Não sabemos ainda de fato se essas criptomoedas terão alguma utilidade real. Essas análises e perspectivas de valorização são totalmente especulativas. Então você deve fazer um gerenciamento de risco adequado do seu portfólio. Não é porque uma criptomoeda tem o potencial de valorizar 10, 20, 30 ou até 100 vezes que ela irá fazer isso. Eu mesmo irei adicionar essas criptomoedas no meu portfólio ao longo desse ciclo de alta. E aproveitando, é claro, os melhores momentos para comprar. Mas, se eu tivesse que chutar, a memecoin do padrão Bitcoin é a que possui maior potencial do que qualquer outro projeto citado aqui. Simplesmente porque essa é a característica das memecoins. Subir desproporcionalmente apenas porque os traders e investidores gostam dessas moedinhas. E se você quiser que eu te revele o nome dela, basta deixar o like, se inscrever no canal e comentar. Revela a próxima memecoin milionária. Valendo!